Tudo que você coletar de informação no chatbot, ele já pode automaticamente alimentar o seu sistema de CRM. Então, todos os dados vão sendo coletados e já vão sendo armazenados lá. E depois você pode fazer a campanha inversa, que com base nessas informações, você dispara alguma campanha, dispara alguma ação de comunicação direcionada para aquele público.